Oxenfree é o jogo de estreia da Night School Studio, em parceria com a Skybound de Robert Kirkman, criador de The Walking Dead. Mas não espere ação, pancadaria, tiros ou zumbis no jogo. Trata-se de uma aventura totalmente voltada para diálogos e tomadas de decisões. Na verdade, Oxenfree é o primeiro jogo onde selecionamos todas as falas do protagonista, no caso, a adolescente de cabelo azul, Alex. A história envolve Alex, Jonas, seu recém-conhecido irmão adotivo, Ren, seu melhor amigo, e as garotas Clarissa e Nona. O grupo está a caminho de uma ilha deserta e misteriosa para um final de semana de bebedeira, mas algo de muito inusitado acontece quando Alex e seus amigos chegam até a ilha, Fazendo uso de um rádio comum, Alex faz contato com outro mundo, abrindo uma fenda espacial entre diferentes realidades. O jogo, então, toma caminhos bastante assustadores, onde fantasmas de eras passadas tentam invadir nossa realidade. Na palavra dos produtores, Oxenfree é uma mistura entre os filmes Conta Comigo e Poltergeist. E é exatamente isso mesmo. Apesar da proposta mais ficção científica até terror de vez em quando, Oxenfree apresenta personagens muito relacionáveis e críveis. E como toda ação resulta numa reação, a postura dos amigos de Alex muda radicalmente dependendo dessas escolhas. Tudo em Oxenfree contribui para a imersão. Os gráficos são cartulhiscos, coloridos e caprichados e a trilha sonora mescla bem elementos sci-fi e misteriosos com algo mais rebelde e adolescente. Com o seu rádio e fiel companheiro, Alex pode sintonizar diversas estações fantasmas. E algumas delas são muito macabras, trazendo vozes estranhas, criando essa ponte entre diferentes dimensões. O rádio será a ferramenta mais importante na progressão do jogo, além de conduite entre diferentes dimensões, na intenção de desvendar todos os mistérios da ilha. Oxenfree apresenta diferentes finais e incentiva revisitações. Como a aventura é breve, experimentar novas abordagens é muito divertido. Com diálogos muito bem escritos e, por consequência disso, personagens excelentes, Oxenfree é uma grata surpresa para começar 2016 da melhor forma possível. E se você gostou de Life is Strange, não deixe isso aqui passar batido.